... imagens do centro de Timó e bairro das Capitais. A vantagem do edifício Tirol é que você pode pegar imagens para vários ângulos. Exato. O André, inclusive, ali deve ser já o Rio Benedito, sabemos. Já em direção à rua Aruba Arbosa, me parece no sul do Trau, o próprio... Uma escola, o complexo esportivo. Exatamente, ali acho que fica o complexo esportivo, exatamente. O complexo esportivo que também teve o pátio lá, acho que até o campo também atingido pelas águas. Ali já é aquela pontezinha que faz a travessia do Rio Benedito, aquela ponte para pedestres e ciclistas. Ponte Penso lá? Exatamente, aquela ponte. Não é a ponte Penso, era de concreto, mas é uma ponte ali. E ali o pavilhão municipal de Timó, que também teve água dentro do pavilhão, Salmos. Foi muita água. Chegou a atingir água dentro do pavilhão. Essas imagens, Salmos, elas já foram tiradas hoje pela tarde. Portanto, elas já mostram um pouco da descida do Rio. Já não é mais uma imagem com o nível máximo do Rio Benedito. Mas ontem à noite, quando nós passamos ali, fomos até a Defesa Civil, até o Samai, realmente estava... Exatamente. Ali é essa região da Rua Urubarbosa, complexo esportivo. Impressionante a correnteza da água ali, né? Muita correnteza, Salmos, e o volume de água, água realmente extraordinário. É uma coisa, assim, que realmente impressiona. Para quem fica próximo, que chega ali nas proximidades da corredeira do Rio Benedito, realmente fica impressionado. A imagem está aí do pavilhão municipal em Ripal, vista de cima. Aqui já mais uma parcial do centro e bairro das capitais. A gente vê, assim, praticamente toda a cidade tomada pelas águas. Exato, Salmos. E lá nos fundos, do outro lado, se vê o bairro das nações. Ali, ao centro, é o rio Reducedros. E aqui, próximo ao prédio, a Rua Aristiliano Ramos. Também ali, bem na esquerda, bem tomada também pelas águas. De fronte a esse edifício Helena, não houve águas, né? Mas ali, um pouco mais adiante, já temos água. Inclusive, com um grande volume ali na Aristiliano Ramos, em alguns pontos, salmos, chegamos a ter mais de um metro e meio de água, com certeza. Só em grandes enchentes é que temos níveis dessa proporção aqui que volta. Realmente é impressionante. Ali é um close da Rua Aristiliano Ramos. Esse próximo tem um ferro velho ali. Exatamente, próximo à Rua São Paulo. Imagens escolhidas pelo André, ali nos fundos daquele prédio da Inovarte. E temos aí também águas ali na antiga oficina, nos fundos da Rua São Paulo. Realmente é impressionante. Você viu aí várias casas alagadas, todas aí até a metade, muito atingidas. Ali tem um pequeno mercado também, atingido. E ali é os fundos da Rua São Paulo, onde temos outras ruas. Você vê lá o pessoal de Canoa, enfim, ali estava intransitável. E veja como aquela casa, sabe? Ela tem água até o telhado. Exato. Casa verde, uma casa. Aqui a outra também, a casa de Caletão Verde, chega até praticamente o teto da casa. É muita água. Essas são imagens do bairro das capitais em Timbó. Imagens escolhidas hoje, próximo ao meio-dia. E o detalhe é o seguinte, Salmos, ali o rio já tinha descido um pouco, tá? Já não é o nível máximo do rio. Provavelmente o rio, aquela residência lá, aquela de Verde, de Caletão, praticamente bateu em cima no teto. O máximo chegou ali por volta das 3, 4 horas da madrugada, né? Salmos, a medição máxima do rio Benedito, que é tomada ali no encontro dos dois rios em Timbó, ela atingiu 10 metros e 1 centímetro às 7 horas da manhã de hoje. Foi o ponto máximo. Então, esse foi o ponto máximo até onde subiu. Aqui você vê, Salmos, uma residência ilhada, ó. Também fica aí nos fundos da Rua São Paulo, aí bem lá nos fundos. E olha, assim parece um rio ali, né? Exatamente. São imagens que a JMV TV tirou hoje de manhã, colheu hoje de manhã, através do cinegrafista André Hanebach, a partir do edifício Tirol, que fica no centro de Timbó, e é onde se tem uma visão muito ampla aí da... É o Cranbeck, né? Daquela parte, prédio branco ali, com... Isso é o Cranbeck, né? Não, não é. A peça de Cranbeck. Salmos, não... Vou deixar ele abrir um pouco a imagem. Próximo ao Bachmann Auto Center, ali... Ah, o Salmos ali é uma igreja. Há uma igreja. Realmente é impressionante, o internauta ter uma ideia do que foi Timbó também. JMV TV na cobertura das enchentes que atingiram duramente aqui a nossa região, Vale, Médio Vale do Itajaí. São imagens do centro e do bairro das capitais de Timbó, e também as imediações da rua Rui Barbosa e também do pavilhão municipal Henri Pau. Aí são imagens da região central de Timbó, ali você vê estabelecimentos comerciais, MG de Corações, e vários outros estabelecimentos comerciais foram atingidos ali na 7 de setembro e também... Quase esquina com a... Rua Aristiliano Ramos, a Rua Belém... Ali já quase esquina com a Rua Japão, né? É próximo à Rua Japão, exatamente. Rua Japão, tem aquela placa ali que ficou quase imersa ali na esquina. Exatamente. Ali é Rua Belém, Rua 7 de setembro e também a Rua Aristiliano Ramos, bem no centro de Timbó, Salmos. Está certo, essas foram as imagens, até das imagens, né? Tem mais imagens aí? Tem mais imagens, Vili, aí? Não, não tem, acabou. Bom, essas foram as imagens principais, Salmos, que nós colhemos na manhã de hoje em todo o Médio Vale do Itajaí, especialmente em Timbó. Tivemos, então, essas imagens que o André, eu, também o Vili Mar, enfim, tivemos uma grande equipe aí colhendo imagens. Temos outras imagens também inéditas que a Prefeitura Municipal de Timbó nos cedeu. Estamos processando essas imagens, também fazendo os cortes, a edição dessas imagens. E, oportunamente, estaremos divulgando em nosso site. É importante a divulgação dessas imagens, meu caro Salmos, porque, com certeza, o internauta de outras regiões, às vezes, não tem a dimensão das enchentes que estão atingindo a nossa região. E a JMV TV, ela proporciona, ela se preocupou em realmente buscar essas imagens e mostrar, tanto para a nossa comunidade, mas também para os internautas de outras regiões que estão acessando diretamente aí a JMV TV e buscando informações sobre os acontecimentos em nossa região, meu caro Salmos. A equipe está preparando aí a edição do Jornal do Médio Vale. Exatamente. Exatamente.